Antes de mais é um jogo onde nós não temos nada a perder e tudo a ganhar. Portanto, é esse sentimento que os jogadores, a mensagem que eu tenho passado, onde nada temos a perder e tudo a ganhar. Nós sabemos, pelo seu treinador, o ADN que tem o Futebol Clube do Porto nunca facilita. E eu posso dizer que revejo-me muito no Sérgio Conceição, pela paixão que ele transmite, pela seriedade que ele põe em campo e nunca facilita. Para ele é tanto importante o jogo com o Montalegre como o jogo com o Barcelona. Portanto, nós sabemos de antemão as dificuldades que nós iremos enfrentar. Mas nós todos vamos levar uma lição desse jogo. E eu, primeiro, enquanto treinador, vou levar uma lição do Sérgio Conceição. Mas nunca vou pedir aos meus jogadores, aos meus guarda-redes, para defender como o Diogo Costa. Nunca vou pedir aos meus avançados que sejam o Tareme ou o Ivanilson. Aquilo que eu quero que os meus jogadores façam é que desfrutam do jogo, que sejam igual a eles próprios, que joguem com coragem e que sintam prazer naquilo que façam. Nós sabemos que é extremamente difícil, mas iremos lutar, como é qualquer barrozão. Nós temos aqui um lema que é antes que acabar com o torcer. Nós vamos dar o nosso melhor e depois ver o que acontece. Agora, o Sérgio Conceição, o Porto, nunca facilita. Eu revejo-me muito nisso. Posso dizer, e sem vergonha nenhuma, que das pessoas que mais admiro no futebol português e não se lhe dá o devido valor ao Sérgio Conceição.